Fala, galera! Beleza? Professor Jean Azevedo para o canal Geografia, o seu canal de Geografia do YouTube. Compartilhe o vídeo aí no WhatsApp, no grupo da sua sala, no Facebook. Curta, curta muito, curta 20 vezes, se puder, né? E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, só dá uma olhadinha ali no currículo que está na descrição. Uma aulinha bem legal hoje, ainda falando de geomorfologia e geologia aí no nosso curso do Ensino Médio. Nós vamos falar como se formam as montanhas, os dobramentos modernos. Tranquilinho? Então eu vou falar aqui, carinha, de dobramentos modernos. E eu vou exemplificar essa minha explicação. Vou trazer aqui o exemplo da Cordilheira dos Andes, a espinha dorsal da América do Sul. A Cordilheira dos Andes é formada a partir do choque de duas placas tectônicas. Uma placa tectônica é oceânica e a outra plaquinha, cara, é uma placa continental. Belezinha? Tranquilão? Essa plaquinha aqui, maior, é uma placa continental. Se você perceber, ela é muito mais espessa do que a placa oceânica. Tranquilinho? A placa oceânica aqui em questão é a placa nasca. A placa nasca. E a placa continental em questão é a placa sul-americana. Então vamos lá, vamos continuar a nossa explicação. Se você percebeu aqui, a placa nasca oceânica, ela mergulha em direção à placa continental sul-americana. Por ela ser menos espessa e mais densa do que a placa continental sul-americana, ela não vai aguentar a pressão, vai ceder e vai mergulhar em direção a ele, cara, o magma. Belezinha? Então ela vai mergulhar em direção ao magma. Nesse processo de mergulhar em direção ao magma, o que vai acontecendo aqui? Toda uma região, toda uma área melhor dessa placa tectônica vai sofrer uma fricção imensa. Porque ela vai estar em contato com a placa oceânica. Olha aqui, menininho. Ela está em contato com a placa continental. Então a placa oceânica em contato com a placa continental vai gerar toda uma fricção aqui. E essa placa que é sólida vai passar para líquida. Então a fusão dessa placa sólida transformando ela em líquida. Essa região aqui de contato, ela tem um nome. Guarda isso, carinha. Principalmente aí quem é do ensino superior. É a zona de Benioff. A zona de Benioff é essa região aqui de contato. Então o que acontece nessa região aqui que é importante a gente trabalhar? O que vai acontecer? Vai gerar uma fricção. Isso aqui vai esquentar, vai transformar esse sólido em líquido. E uma fissura. E uma fissura nessa crosta continental vai levar o seu erguimento, o extravasamento de todo esse magma em direção à superfície por conta da diferença de pressão. Então nós temos aqui uma área de baixa pressão e aqui uma área de alta pressão. Então as moléculas aqui mais leves tendem a subir e vai chegar aqui na superfície. Aqui na superfície você vai ter uma atividade vulcânica. Você vai ter aqui um vulcanismo, cara. Tudo bem? Você vai ter aqui um vulcanismo nessa região aqui. No caso aqui, no exemplo, é um vulcanismo explosivo. Explosivo. É aquele um que joga resto de material para distâncias de quilômetros e emana muita lava vulcânica. Belezinha? Então a diferença de pressão nessa zona de Benioff vai gerar o extravasamento da lava e a formação de uma atividade vulcânica aqui no nosso dobramento, tá? O nosso dobramento aqui, ele vai se formar pela subducção. Tem que lembrar disso aqui, tá? É uma subducção, não se esqueça. Uma subducção. Então ela entra aqui de baixo. Toda essa parte aqui ela vai dobrando, tá? Vai dobrando. E além do mais você tem o quê? A lava vulcânica chegando na superfície e transformando em rocha, aumentando ainda mais esse dobramento moderno. Tranquilinho? Belezinha? Que a gente precisa saber também. A metamorfose dessa rocha. Onde ocorre uma metamorfose mais intensa, menos intensa. Tá? Então se você tem aqui... Vamos fazer aqui para exemplificar, para ficar mais fácil, mais didático. Essa área aqui, né? Já próxima à superfície, a parte mais alta do dobramento, eu vou ter o quê? Um metamorfismo mais baixo da rocha. Já próxima à lava vulcânica, onde a temperatura é maior, você vai ter o quê? Um metamorfismo muito mais alto. Então a temperatura menor, metamorfismo é mais baixo. Uma temperatura maior, o metamorfismo ele vai ser alto. Ao mesmo tempo que essa lava vai procurar aí, né? Uma área para ela escapar, extravasar, encontrar a superfície, uma outra parte da lava, ela pode encontrar uma fissura nesse dobramento. Então ela vai encontrar uma fissura e ela vai ficar alojada aqui dentro do dobramento. E aí essa lava vulcânica vai demorar muito tempo para ela se solidificar. Lembre-se, ó, está longe aí do magma, a temperatura é menor. Ela vai demorar muito para se formar. Então aí os cristais vão se aglomerando, né? Você vai tendo aí cristais se aglomerando e formando um tipo de rocha típica, intrusiva, que é o granito. Então você vai ter que a formação de granito nesses dobramentos aqui, por conta aí da demora aí na sua solidificação, tá? Então os cristais vão aglomerando, solidificando, formando aí o granito. Isso pode acontecer em outras partes do dobramento. Se você perceber, olha essa arinha aqui, cara. Como a gente está falando de uma placa oceânica, o que acontece? Ela está no mar. Está vendo aqui? No mar. Você está vendo essa parte aqui, ó, que eu vou passar aqui de azul e vou pintar essa região de azul? Você percebe que é a parte mais funda do mar, né? Com uma profundidade maior. Essa região aqui, vou fazer até uma legendinha aqui, é uma fossa, tá? Uma região mais profunda aí, é uma região de contato entre a costa oceânica e a crosta continental. Nessa região aqui, por esse contato, também pode ocorrer que tipo de fenômeno? O terremoto. Nós podemos ter aí terremotos por conta desse contato entre as duas placas. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Se você perceber também, toda essa rocha, há presença de áreas dobradas, né? Então você vai ter uma área dobrada, toda aqui, ó, toda trabalhada. Uma outra área dobrada aqui, toda trabalhada. Outra arinha aqui, ó, toda trabalhadinha, tá? Isso aqui são os cinturões dobrados. Dobramento, né? Cinturões dobrados. Esses cinturões se formam pela pressão mesmo que há entre a placa oceânica e a placa continental. No caso, a Nazca e a Sul-Americana. Carinha, você viu um monte de informação, um cunho bem científico, a termos aí bem ligados à geologia, que a gente tratou aí de como se forma uma montanha ou um dobramento moderno. Belezinha, galera? Curta, compartilhe. E aí a gente continua o nosso canal aí com muita felicidade. Abraços! E aí a gente continua o nosso canal aí com muita gente. E aí a gente continua o nosso canal aí com muita gente.